Seja pegada que faz balançar E eu do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E eu do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava E joga no beat envolvente E eu do beat envolvente que ela gosta E eu do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvente que ela trava E eu do beat envolvente que ela gosta E ela, trava, 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 trava E joga no beat envolvente Vem na saliência Joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Vem na saliência Joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Chega pra cá Pode colar Seja pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos brasar Troca essa aba Não faz deleirar Chega pra cá Pode colar Seja pegada que faz balançar E eu do beat envolvente que ela gosta E eu do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E eu do beat envolvente que ela gosta E ela, trava, 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 trava E joga no beat envolvente Seja pegada que ela gosta Seja pegada que ela gosta E você tem que ter acabado Vem na cara E eu do beat envolvente Vem na shutter E eu do beat envolvente Serga pegada que ela fala Legenda por Sônia Ruberti